A estiagem severa do inverno trouxe impactos diretos nas nascentes e vazões de rios e ribeirões. Em passos, manobras vêm sendo feitas na estação de captação para garantir distribuição de água no município. O nível do ribeirão Bocaina, por exemplo, caiu 30% de maio até agora. Com isso, a vazão do manancial está 50% abaixo do normal. Muitas nascentes que ficam na área rural de passos deságuam no ribeirão Bocaina. Esse é o principal manancial da cidade e abastece 62% da população. Mas com tanto tempo sem chuva e com menos água nas nascentes, fica cada vez mais difícil fazer a captação. Segundo o diretor do SAI de Passos, Esmeraldo Pereira Santos, quase 80 mil pessoas são atendidas por esse sistema. Ele informou que com a estiagem vai ser feita a mudança na forma de captação da água. Foi feito um sistema de drenagem retirando os sedimentos que vão se acumulando na barragem. E com isso, será feito um rodízio das três bombas de captação. Bem, apesar de toda essa manobra no sistema de captação e com o cenário atual de estiagem, por enquanto não há previsão do município de Passos adotar o esquema de racionamento de água como vem acontecendo em outros municípios do sul do estado. No entanto, o diretor do SAI de Passos reforça a importância dos moradores fazerem uso consciente e evitar o desperdício de água. Então, o diretor do SAI de Passos reforça a importância dos moradores fazerem uso consciente.